Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Papa Francisco cita o venerável Pio XII sobre o mundo a ser reconstruído segundo o coração de Deus. Uma mensagem muito importante que ele deu a um grupo e eu gostaria de partilhar com todos hoje para nós vermos a profundidade dessa mensagem. É um mundo inteiro que precisa ser reconstruído de baixo para cima para que precisa ser transformado de selvagem em humano, de humano em divino, isto é, segundo o coração de Deus. Fecha aspas, disse o Papa venerável Pio XII em 1952, sete anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, na qual trouxe tanta destruição. A transmissão de rádio que ficou conhecida como, abre aspas, Proclamação por um Mundo Melhor. Essa proclamação foi citada ontem pelo Papa Francisco em uma mensagem de vídeo ao movimento per al mondo migliore, movimento por um mundo melhor, que comemorou setenta anos desde sua fundação. Esse grupo foi criado em resposta à mensagem de rádio de venerável Pio XII aos fiéis romanos, transmitido em 10 de fevereiro de 1952. A partir da mensagem deixada pelo venerável Pio XII, esse grupo foi criado, pegaram uma iniciativa para criar este grupo. Milhões de pessoas pedem uma mudança de Roma, disse então o venerável Pio XII, E olham para a igreja de Cristo como a timoneira válida e única que, com respeito pela liberdade humana, pode estar à frente deste grande empreendimento. E eles imploram sua orientação com palavras abertas, e ainda mais com as lágrimas já derramadas, com as feridas ainda doendo, apontando para o cemitério sem fim, que o ódio organizado e armado espalhou pelos continentes. Fecha aspas. Essa foi uma fala de venerável Pio XII na mensagem. O movimento, por mundo melhor, que hoje está presente em 12 países, foi fundado pelo padre Ricardo Lombardi, a pedido do venerável Pio XII. O Vaticano reconheceu o movimento como uma associação internacional de fiéis em 1988. Em sua mensagem de rádio, venerável Pio XII, diz aos ouvintes, não é hora de discutir, buscar novos princípios, estabelecer novas metas e objetivos. Um e outro, já conhecidos e estabelecidos em sua substância, porque ensinados pelo próprio Cristo, esclarecidos pela elaboração secular da igreja, adaptados às circunstâncias imediatas pelos últimos somos pontífices, esperam apenas uma coisa, a implementação concreta. Fecha aspas. Aceite com nobre ímpeto de dedicação, reconhecendo-a como um chamado de Deus e uma digna razão de viver. A santa tarefa, que hoje vos confiada pelo vosso pastor e pai, iniciar um poderoso despertar do pensamento e ação, exortou. O venerável Pio XII, já em tempo do seu pontificado, se preocupava muito com a paz do mundo, se preocupava muito com o refazer o mundo, em despertar, em envolver todos sem invasões de qualquer espécie, clere, povo, autoridades e famílias, grupos, cada alma, da renovação total na vida cristã, a linha de defesa de valores morais e implementação da justiça social. Isso que diz o venerável Papa. O Papa Francisco agradeceu aos membros do movimento, deste movimento, per mundo melhore, por um mundo melhor, por seu trabalho. Abre aspas. Acima de tudo, encoraja-vos a trabalhar pela justiça, pelas crianças, pelos idosos e pela paz. Este é o mundo melhor, que queremos que seja um mundo de paz, disse o Papa Francisco. De fato, nós precisamos lutar por um mundo melhor, um mundo de paz e buscar coragem para isso, também para a evangelização que aproxime muito as pessoas da verdadeira paz. O mundo reconstruído, segundo o coração de Deus, é um mundo reconstruído pela paz, pelo entendimento que todos precisamos. Se fosse nessas épocas, muitas pessoas iriam chamar o venerável Pio XII de TL, do que for, por pedir a paz. Mas há um equívoco muito grande, muitas pessoas acharem que lutar pela paz, pelo entendimento e diálogo seria coisa de TL. Isso existe há muito tempo. E justamente através de um bom diálogo, do diálogo que não é entreguista, do diálogo que não nega o evangelho, podemos levar também o evangelho para essas pessoas, que é a meta principal da igreja, evangelizar. O tempo que o venerável Pio XII viveu foi de grandes confusões, crises, etc. Em um outro vídeo até mostrarei, um pouco mais a fundo, as ações dele tomadas, que agora estão sendo vistas pela mídia, etc. Com os seus documentos sendo abertos neste momento. As pessoas que buscam com sinceridade, com honestidade, buscar a paz, elas vão conseguir progredir e fazer muitas dessas nações que estão apartadas de Deus, conhecer Deus. Conhecer o valor da Santa Igreja e conhecer também o que é realmente ser um humano. Deus abençoe a todos. Compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Maria sempre.